O melhor de Amália Neste ano em que se comemora o centenário de Amália Rodrigues selecionámos os melhores 21 temas em dois vinins Em álbum para todos os amantes do fado Há venda nos locais de venda habituais O melhor de Amália Também disponível em CD Um exclusivo World Music Records Um exclusivo